Música Fala pessoal, tudo bem? Como é que são vocês? Espero que todos estejam bem Eu nesse momento gravei um vídeo sobre questões de abuso sexual infantil Mas agora nesse momento eu vou estar conversando com vocês Sobre o assunto de como identificar o possível abusador sexual infantil Esse vídeo é voltado para crianças e adolescentes também Mas de uma maneira geral para menores de idade Eu criei um vídeo sobre abuso sexual e no contexto eu falei sobre a questão do abuso O que ocorre, as estatísticas sobre o abuso, a recorrência desse tipo de violência aqui no Brasil Antes de tudo eu vou pedir a sua colaboração e você ao assistir o vídeo Você deixar o seu like, comentar, sempre comentar é importante Para que a gente possa fazer uma troca de conhecimento Às vezes surge através do, até do comentário, outros vídeos também Assim como também isso facilita também que esse vídeo seja levado para outras pessoas também Por isso que eu peço para vocês compartilharem também E deixar o seu like sempre, se você não é inscrito, se inscreva Mas hoje nós iremos discutir sobre a questão de como identificar Às vezes você fica se perguntando, é muito sutil Às vezes se perguntava, mas como eu posso identificar Identificar esse abusador, identificar essa pessoa que talvez é próxima Talvez mora ao lado, é vizinho ou é vizinha Uma recorrência muito grande e a incidência de casos relacionados a um homem Que faz, que é o abusador, mas também tem um grupo também feminino De mulheres também que também infringe a violência sexual Mas queremos falar aqui de uma maneira geral como identificar E uma das coisas, uma das coisas que nós podemos, que eu posso trazer para vocês aqui É que a pessoa que quer realmente abusar sexualmente uma criança Primeiro que há uma questão muito importante Só chegar não é o sinal Mas o tipo de diálogo que é feito com a criança Que aí é um alerta até para as crianças também Que eu sei que o grupo aqui no canal, os inscritos A maioria, parte desses são adolescentes e crianças também Como vocês identificarem, precisa estar atento ao diálogo À conversa A conversa de, muitas das vezes, traz um conteúdo de troca De dar algo em troca, de falar sobre Ah, vamos fazer tal coisa e eu te dou isso Ah, vamos De repente eu te dou um real e você faz isso para mim Normalmente as conversas, elas têm sempre esse cone de troca Ou seja, há uma barganha sempre nesse conteúdo Que a finalidade é o abuso sexual Tem outras questões também relacionadas que também se enquadram com esse tipo de abuso sexual Que é muito sutil E vale a pena eu também trazer e ressaltar É que do ponto de vista do comportamento, da situação Do fato que ocorre normalmente este abusador Os relatos que são feitos com pessoas que sofreram esse tipo de abuso Normalmente quando crianças relatavam Que o indivíduo sempre trazia para o colo Às vezes isso acontecia de uma maneira muito sutil E muitos pais, muitos familiares não se dava conta De que realmente ali estava acontecendo a violência sexual Outro fato também muito importante Que é preciso também estar atento E esse daí é justamente para o alerta das crianças Nunca deixe com que a pessoa possa te chamar E tenha uma recorrência O abusador ele não fica só apenas ali naquele campo de Ah, coloca a criança no colo Não, ele vai fazer isso várias vezes Vai fazer várias vezes E sempre acompanhado de uma troca Fique bem atentos Fique bem atentos Você criança, você adolescente Você menor de idade Quando houver essa troca, essa barganha E quando tiver esse comportamento De querer sempre colocar você no colo Fique atento Porque isso serve também de prevenção Para que vocês possam se manter longe Desses abusadores Ou abusadores também Sempre vem acompanhado de troca Se faz algo, eu te dou algo em troca Esse normalmente é o clichê do abusador Vocês precisam também estar atentos Ou atentos Às formas como eles buscam Sempre estar sozinhos em um determinado local E isso às vezes as pessoas acham que não acontece Dentro do seu próprio lar Acontece sim A maioria dos relatos Se você for pesquisar Até mesmo no Youtube E ver casos relacionados ao abuso sexual Você vai ver que normalmente Acontecia dentro de casa É muito sutil E aí eu já relato outro fato Que é muito importante A questão do ato de buscar o corpo da criança E acessar o corpo da criança Pode ser feito de diversas formas E a criança pode estar atenta Como querer acariciar as partes íntimas da criança Como querer acariciar a cabeça O pescoço O corpo da criança De forma muito sutil Isso vai através de uma carícia Através de um cafuné Que pode ter esse cunho sexual Então a criança precisa estar atenta A esse momento Que também se enquadra como abuso sexual Porque a infração De você colocar a mão Ela também tem uma outra Conotação para o abusador Então quando tem a recorrência Você vê quando a pessoa Está acariciando uma pessoa De forma genuína O tipo de comportamento É totalmente diferente De uma pessoa que está querendo Abusar sexualmente uma criança Normalmente se eleva E se promove Diversas vezes Esse tipo de comportamento E como eu falei Sempre com esse cunho de barganha Sempre querendo dar algo em troca Para que possa acessar O corpo da criança Então gente Esse foi o conteúdo É um conteúdo delicado É também que eu tomei um pouquinho De tempo para vocês entenderem E como a criança O menor Aí se vê sinais E se prevenir contra o abusador Se você gostou Deixe seu like Comente sempre Compartilhe Aí eu peço para vocês Compartilhem Para o maior número De crianças possíveis Que é muito importante A discussão Falar sobre Essa questão Vou trazer um vídeo depois Sobre a sexualidade Mas nos vemos por aqui Deixe seu like Compartilhe Comente E se inscreva Se você não é inscrito Eu fico até aqui Nos vemos no próximo vídeo Gente E fui